Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay Rosedal e sejam muito bem-vindos ao canal. E o tutorial de hoje é um tutorial bem festivo e bem natalino pra você comemorar com os seus em grande estilo. Quer saber como eu fiz essa make em tons vermelhos? Então vem comigo! E aí, final de ano chegando, né? E que ano, né? Sobrevivemos. Então, a pele de hoje, gente, foi feita com a base da Diversa e com a BT Skin. A da Diversa eu uso a cor 550, mas também consigo usar 600, que é a minha cor original. E a BT Skin, por hora, eu ainda estou usando a L10, tá? Que as duas são bem mais amareladas. A sobrancelha eu acabei fazendo com a BT Brown. Gente, tem que fazer vídeo dessa lapiseira, porque ela é fantástica. Se tiver barulho, gente, é a vizinhança, porque é a nossa sina. É, começou a gravar, é carro do ovo, é tudo. Então, a make de hoje vai ser uma mistura de coisas que eu comprei em lojas baratinhas, coisas que eu usei ao longo do ano e coisas que acabaram chegando aqui no final do ano recentemente. Então, tá bom, nós nós. Na boca eu estou usando o Lip Oil do Mung, da coleção do BT21, tá? Pra LAC21, que eu adoro, gente. Gente, quem amou essa coleção? E tô assim, catando tudo que eu acho. E aí eu vou começar, gente, com a paleta da Candice Berenice, a Love Collection. É uma paleta que parecia mais paleta dia dos namorados, mas tudo bem. Foi lançada bem no Natal. E olha as cores dessa paleta, né? Calma que vai ter resenha dela. Mas, eu estou aqui testando algumas coisas. Vou começar por esse marrom aqui, que ele tem uns brilhinhos dourados. Bem pitititicos mesmo, viu? Quase não dá pra ver. E aí eu vou pegar esse marrom metálico aqui. Essa é uma paleta que eu tava muito em dúvida se eu comprava ou não. E não tô em testes com ela pra saber se, hum, valeu a pena. Eu ganhei de presente de Natal dos meus pais. Já estou usando aqui pra vocês nessa make de Natal, né? Ah, gosto assim. Na minha pele, esse marrom fica mais vermelho que qualquer coisa, né? Mas é isso aí. A gente vai ser mais puxadinho pro marrom. Vou pegar essa daqui, que ele é um... Beijo acetinado. Sei lá, gente. É isso aí. Vou fazer metade do olho. Se você quer essa sombra mais difusa, trabalha com o pincel de esfumar. Mas se você quer ela mais cremosinha... Você viu que eu fiz um cutie crease aqui? Eu nem precisei de corretivo. Aliás, meu olho tem uma delícia muito boa as sombras. Então, eu acabo muitas vezes nem usando corretivo pra fazer esse tipo de coisa. Olha como é amanteigada essa sombra, gente. Tô apaixonado essa sombra, gente. Tô apaixonado essa sombra, gente. O olho pronto, né? Não tem muito mistério, não, gente. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou fazer um delineado e vou trabalhar com o BT Velvet Black da linha Brata Valles. Que, gente, é um dos meus delineadores favoritos, tá? E é assim, ó. Pincel chanfrado. Suja ele aqui. Eu acho que ele fica bem pretinho. Fica bem fosco. Sabe? Fica parecendo que você tá trabalhando com o delineador em gel. Eu tenho o BT Gel Ink. Eu tenho aquele também. Só que o BT Gel Ink, ele é mais preto que esse aqui, tá? O segredo tá na firmeza do pincel, mas não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com isso. Gente, eu gosto tanto desse produto que eu já tô no terceiro, tá? Esse é um BT Velvet aqui, que acaba e eu compro outro. Acaba e eu compro outro. Delineado pronto. Vamos dar uma pegada natalina. Um delineador glitter vermelho da City Girl. Eu confesso que quando eu vi esse delineador, gente, eu amei. E eu comprei recentemente. Aí foi uma dessas lojas baratinhas. A pessoa vai ter uma loja que vende tudo por 10 reais. Tchau, 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 tchau. Gente, eu não achei que tava tão brilhante assim. Aí eu peguei a sombra glitter vermelha da paleta Red Rose da Leandro Natavares e tô colocando. Aproveitando que o delineador líquido tá úmido. E é só isso, ó. Você vai dando batidinhas e você vai colando. Não tem muito mistério, não. Pronto. Pronto. Acho que tá natalino o suficiente aí pra vocês, né? Pra mim tá. Embaixo, gente, eu vou utilizar uma sombra vermelha. Eu vou usar da paleta Ludurana. Eu acho que eu vou nesse vermelho mais apagadinho. Seria bom se eu tivesse a máscara de cílio vermelha. Vou misturar essas duas com a sombra iluminadora. Olha, não é que deu certo. Olho pronto, né? Olha, bem acabado. E aí, nas olheiras, gente, eu usei o pó da Fashion Mimi, a cor Delicate. Muito bonito ele. Olha, já fiz a zezinha desse pó, por sinal. E de blush também vou usar da Fashion Mimi. O blush Cintilla. Essa é a cor Bessie. Que é a cor mais escura da marca. Lindo. Olha esse tom, gente. É um tom de bordô metalizado. E assim, né? Vou passar um pouquinho, ó. Olha isso. Eu amo esse tom dos meus tons de blush favoritos. Gente, amei. Que blush lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Eu tô apaixonada por ele. Não vejo nada de fazer a resenha. E na boca, gente, eu quero um gloss vermelho. Pois é. Vai tá tudo vermelho aqui, né, Natalia? Eu quero a boca bem vitrificada, então, vou botar Lip Tint com gloss, tá? Esse aqui é a cor Dorothy e aqui o BT Gloss Blue. Ambos da linha Bruna Tavares. E aí, é aquele negócio. Aplica o Lip Tint, esfera secar e depois joga o gloss, tá? Agora, você espera secar. Lip Tint seco e vamos embora pro gloss, né? Pronto, ó. Com o Lip Tint embaixo, isso me permite fazer uma camada mais fina de gloss e aí não ficar aquele acúmulo de produto na boca. E, gente... É isso, né? Tingo Bell. Aproveitando que estamos aqui nesses vídeos de finais de ano, eu quero agradecer a você que esteve comigo durante todo esse ano, desde os novos inscritos, a quem tá aqui desde o primeiro ano, então, muito obrigada. Desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e o que o 2022 seja melhor, né? Muito melhor. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, que você já sabe, gente, o comentário de hoje é o vídeo de amanhã e nos vemos lá no Insta. Um beijo e até a próxima. Bye, bye! Bye! Bye!